Saiba mais sobre como usar o Google Fotos na TCL Google TV. Vá com as setas de navegação até o app. Em seguida, na galeria, clique em Envio. Será criado um álbum em seu smartphone no Google Fotos com o nome Gallery. Você poderá adicionar suas fotos dentro do álbum criado. Dessa forma, as fotos adicionadas ficarão salvas em sua TCL Google TV. Para que o processo funcione, certifique-se que o e-mail de seu smartphone seja o mesmo usado na TCL Google TV. Pronto! Agora tenha acesso às suas fotos de forma prática e rápida. TCL Google TV. Um mundo de possibilidades. Siga a TCL nas redes sociais. TCL Google TV. Um mundo de possibilidades. TCL Google TV. Um mundo de possibilidades. TCL Google TV. Um mundo de possibilidades. TCL Google TV. Um mundo de possibilidades.